E aí, Merval? Tudo bom, Sane Mek? Boa tarde, ouvintes. Bom, finalmente o PSDB chegou a algum entendimento. Pelo menos o Geraldo Acqui vai ser presidente do partido, não vai ter disputa e a chapa compõe todo mundo. Bom, pelo menos aí se acertaram, né? É, pois é. Demorou, custou um pouco, mas acertaram. Mas vamos ver se agora eles têm algumas decisões importantes pela frente, né? Como votar ou não a Previdência, a reforma da Previdência. Tem que ver como é que eles vão encarar isso. O próprio Alckmin parece que está muito em dúvida. Ele defende a reforma e tal, mas sabe que se a reforma for aprovada e a economia melhorar muito, o governo pode ir para a eleição com o candidato próprio fortalecido. Então, a dicotomia entre os interesses futuros do Alckmin como candidato e os interesses do país estão em jogo aí para a gente ver como é que eles vão resolver. Mas tem uma questão aí que é a seguinte, o Alckmin não pode ser ele o candidato do governo? Pode, é o que ele gostaria, me parece. Mas há quem diga que se o governo se sentir forte o suficiente para ir para a disputa, que não escolheria o PSDB como aliado, não escolheria o Alckmin como seu candidato. Seria ou o próprio Temer ou o Meirelles, o Henrique Meirelles. A base do governo se sentiria mais à vontade, aparentemente, com o Meirelles do que com o Alckmin. É uma coisa que ainda vai ser discutida e negociada. Tem que ver a força política. Nesse ponto, o PSDB tem uma estrutura partidária muito grande e pode facilitar a vida do governo, do PMDB. Uma aliança com o PMDB pode fazer uma candidatura fortíssima. Exato. E agora, por outro lado, né, meu irmão, se o PSDB ajudar a derrotar a reforma da Previdência, o partido... Quando o partido entrou para o governo, do governo Temer, eles fizeram um documento sobre pontos e tal. E tinha a reforma da Previdência. É, claro. Não, é uma situação realmente constrangedora para o PSDB estar discutindo isso, né. Estar discutindo... São valores que o partido tem que apoiar, independente do resultado, do interesse partidário, eleitoral, o interesse partidário, o programa partidário, deveria ser estar acima dessas disputas, né. Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Bom final de semana. Tá sol aí no Rio? Não, choveu. Tá chovendo. Tá chovendo. É mesmo? É. Oh, que azar, hein? Que azar. E aí, tô aqui em Floripo. Tô aqui em Floripo, tá um solão, rapaz. Sol danado. Então tá bom. Sol danado, praia. Beleza aqui. Tá bom. Irmão Pereira, grande abraço. Até a semana. Até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.